e tudo bem pep vai pep vem então vamos falar de pep nesse momento olha só coisa interessante baleia movimentando pep basicamente só faliu e tudo mais naquela coisa aquela situação tenebrosa do mercado Bitcoin hoje estava em basicamente criando na oportunidade aí de formar novos milionários isso é incrível né com ele beijo ali o 24 mil dólares agora já tá aqui em 25 que é isso né a galera se jogou nesse tom tá para você ter noção a capitalização de mercado do pep é de 356 milhões de dólares né aquela capitalização que estávamos observando em baby dogecoin e flock semanas atrás então todo aquele hype mesmo foi descendo e o desespero né de um mercado de baixa aí fez com que a galera aí se desesperasse em relação ao preço do mesmo um zero a mais né porém o volume ainda muito alto é aquela coisa observando ali o volume de baby doge observando o volume de flock né observando o volume ali do chibainu já dá para perceber que a galera não tá muito por ali a galera tá muito ali pelo pep né ou seja pep aí subtraindo volume da dos amiguinhos né galera ali tem que quebrando tudo em pep ali se é alta é baixa muita gente vai ver oportunidade aí com esse zero a mais né aquela galera aí que entra massivamente pesado aí com o objetivo de tirar um lucro rápido né de grandes rapaziada fazendo deslocamento aí um projeto que é muito volátil bom a gente tem aqui a sequência de vendas e vendas que aconteceu a venda você já sabe o que que é né a fecha de juros americano negócio foi feita ou na fé de lá lançou um negócio lá e também falou o negócio complicou economia aqui tá bom então investidor é isso vai ser negócio vai ser sugado a investidor já olhou e falei rapaz é eu já sei que Bitcoin vai dar aquela caidinha então Bitcoin deu aquela caidinha aquela balançada né a galera se ele jogou no vermelho mas puro vermelho absoluto se já não bastasse o processo que tá tomando aí a exporta da forma de negociação Oi e isso ele deu uma leve queda agora é a hora de dessa recuperação tá mercado ele foi para um trilhão 020 bilhões na e agora já tá aqui com um trilhão e quarenta bilhões aí Max cap global ou seja investidores ou para é o fundo que aconteceu tá agora sim a hora de pegar ali não fazer aquele deslocamento entrar na hora certa hora e daqui a pouco vai subir tudo um pouco ali daqui a pouco tem um lucro é basicamente assim que funciona até o próximo vídeo fui